Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre os últimos 3 perfumes que eu comprei e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vou falar aqui com vocês os 3 últimos perfumes que eu comprei, tá? Um não é tão novidade assim, ele era meio velho, fizeram versão miniatura e fizeram versão agora grande da Natura, que é o Essencial Exclusivo Floral que eu vou falar com vocês, tá? Também tem o Ilia Flor de Laranjeira que eu vou falar com vocês e o Glamour Fever. O Glamour Fever, gente, eu ia fazer uma resenha bonitinha, eu ia falar do batom também, não consegui encontrar o batom de jeito nenhum e aí as lojas começaram a fechar, ficou tudo difícil, não consegui comprar o batom, mas se você quiser cumprir o batom, a Dani fez a resenha, tá gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ela falou do batom. Eu não consegui comprar de jeito nenhum, gente, não consegui achar esse batom de jeito nenhum. Bom, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal antes que você se esqueça e você gosta do tipo de conteúdo também, tá? Vou falar com vocês brevemente de cada um aqui, que eu ia fazer um vídeo dos bonitinhos dele, mas era tanta coisa que eu tinha pra falar com vocês, de tanto produto, tanta resenha, que acabou que eles ficaram tudo num vídeo só. Amores, aqui tem a caixa do essencial exclusivo, ele é branco, tem uns detalhes assim meio amarelinho, olha, eu achei bem chique, bem elegante, tá? Que orna aí super bem com frasco, tá gente? Olha que lindo o frasco, ele tem uns detalhes em dourado, aqui é branco, a gente vem subindo aqui, vai ficando transparente, a tampinha é branca, tem uns detalhes em dourado. Muito chique, tá? Eu acho muito chique, gente, os frascos do essencial. Bom, amores, eu vou começar falando com vocês do essencial exclusivo floral, tá? Olha que coisa mais linda. Se você já é inscrito nesse canal, é uma das minhas maravilhosas, com certeza você sabe que o meu perfume favorito da vida é o essencial exclusivo. Vocês sabem que eu amo o essencial exclusivo, é o meu perfume da vida, é aquele perfume que as pessoas sentem o cheiro e falam, Esse é o cheiro da Laiane, eu amo aquele perfume real, oficial, tá? A Natura, gente, tinha feito essa versão miniatura do exclusivo floral, algum tempo atrás, mas eles tinham a versão miniatura, agora eles trouxeram a versão grande, né? Ele é um perfuminho, gente, floral, vou falar com vocês as notas super rápido. Ele tem notas de topo, cítricos, maçã, notas verdes e tangerina, notas do coração, jasmin egípcio, jasmin, frésia, lírio, notas de óleo, gardênia, pêssego, lírio do vale, rosa, tuberosa, violeta, gengibre, ylang-ylang, jacinto e cravo, tá? Pura alquimia, Brasil. Notas de fundo, a gente tem almisca, iso e super, caramelo, cedro, sândalo e ambar. Então é o seguinte, gente, esse perfuminho tinha a versão miniatura dele em 2015, era uma versão pequenininha dele, agora tem a versão grande que eles lançaram este ano. Ele tem aí, gente, uma longa duração, super fixou na minha pele, muito real, oficial. Ele lembra um pouco o essencial exclusivo, só que esse aqui é muito mais leve e é bem mais floral, tá? Esse aqui é muito floral, mas ele lembra um pouco o essencial exclusivo e eu amei muito ele real, oficial, porque ele lembra muito o essencial exclusivo, gente. Super fixou em mim também e ele tem aí uma projeção muito boa, muito forte, então ele fica durante um bom tempo projetando o cheiro e as pessoas perguntando, nossa, qual que é esse cheiro, tá? Ele tem uma projeção muito boa, muito mesmo, tá? É uma projeção forte e tem aí uma fixação muito forte também, super fixou, assim, pregnou em mim, na minha pele, tá? Mas eu gosto de frisar, gente, que é muito de pele pra pele, tá? Teve o essencial Audi, que é o essencial azul, que não fixa de jeito nenhum na minha pele, gente, não adianta, aquele perfume não fixa em mim. Então, por isso que eu falo com vocês que é muito de pele pra pele. Gente, esse perfuminho vem 100ml, é da Dona Natura, ele é uma ótima opção pra usar na primavera, ele tem a pegada bem floral, é bem mais leve, a gente começa com a pegada cítrica. De certa forma, lembra um pouco o essencial exclusivo, como eu já falei com vocês, mas é uma versão mais fresca dele, tá? Então aí eu achei ele a cara de usar no verão, a cara de usar na primavera, é um produto muito bom pra você usar de dia, dá também pra usar de noite, porque ele é marcante, mas ele é muito leve, eu acho, na verdade, ele bem versátil, né? Se você gosta de um perfume mais leve à noite, ele se encaixa aí super bem também. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele custa R$196, não é nada barato, mas eu amei muito ele real, oficial, tá? Dos perfumes da Dona Natura, gente, meu essencial exclusivo, continua o favorito, number one, mas esse aqui virou o number two, tá? Isso porque ele lembra um pouco o essencial exclusivo, sim, só que ele é uma pegada mais leve, mais cara de dia do essencial exclusivo. Aqui tem a caixa do Ilia, tá, gente? A caixa é normalzinha, achei, tá? Do Ilia Flor de Laranjeira. E aqui tem o perfuminho, que ele é quadradinho, o frasco, ó, é igual os outros Ilia, tá? Só que aqui ele tem um dourado mais douradinho, do bronze, ó. Vou tirar a tampa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou falar com vocês do Ilia Flor de Laranjeira. Se eu não me engano, gente, a Dona Natura tinha alguns tempos atrás, alguns anos atrás, tá? Tinha alguma coisa flor de laranjeira, eu não sei se era o Ecos, alguma coisa eles tinham, tá? Mas esse aqui é bastante concentrado de flor de laranjeira, inclusive ele tem um fundo mais doce, tá? Esse perfuminho aqui é doce. Ele, na verdade, é um floral intenso, então ele tem essa pegada floral, ele tem bastante concentrado de flor de laranjeira, de fato. Porém, ele tem um fundo mais doce, tá? E tem um pouco de notas de amadeiradas também. Então é o seguinte, ó, ele tem aí notas de madeiras cremosas, tá? Tem essa pegada mais cremosa mesmo, finzinho do perfume. Ele começa fresco, mas depois ele começa a ficar com uma pegada mais cremosa. Então é o seguinte, gente, ele tem uma saída mais cítrica, né, de corpo ele tem a pegada mais floral. E depois, por último, ele tem esse ar mais doce, tem um almíscar, tem as notas alcosas, tem essas notas amadeiradas. Então ele começa fresco e começa a ficar mais pegado, digamos assim, né, pegada a palavra, gente. É que a palavra de verdade me sumiu da cabeça. Ele é um perfuminho, gente, floral branco aí, tá? E também se sente bastante jasmin. Eu acho esse perfume que dá pra você usar aí a cara da primavera, dá pra usar no outono também, dá pra você usar no verão. É um perfume que dá pra você usar de dia também, tá? Ele tem aí uma projeção moderada. Ele não tem uma projeção em mim igual, é essencial exclusivo, floral. Mas ele tem aí uma moderada, é um pouco menos, tá? E a fixação também é moderada, tá? Ele super fixou bem na minha pele. Não tanto aquele que impregnou na alma, é igual a essencial exclusivo, mas é uma fixação. Tanta fixação, tanta projeção, eu senti moderada desse produtinho. Ele vem com 50ml e no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$104,90, que também é da Dona Natura. Eu gostei muito dele também, gente. Ele tem uma pegada mais fresca no começo e depois ele começa a ficar mais denso, com essa pegada mais dos amadeirados. Notas mais alcosas, né? Ele fica um pouquinho mais docinho, tá? Não é um doce enjoativo não, mas eu particularmente gosto de doce, tá? Mas não é um doce, assim, muito tiumante. É um doce mais sutil, digamos assim. Aqui tem a caixa do Glamour Fever. Olha, gente, ele tem uns detalhes de oncinha, tem textura da oncinha, é muito chique, tá? Adorei. E aqui, ó, tem o frasco, a Glamour Fever. Aqui é transparente, ele fica no escuro pra cima, tem uns detalhes em bronze. E ele tem esse cintinho de oncinha, gente, olha, chiclice, tá? Ó, que tem... Eu achei que o frasco tem bem a pegada do cheiro dele, das notas dele, gente. E nós temos o Glamour Fever, tá? Esse aqui que é chiquerérrimo, gente, amei com essa pegada de oncinha. Eu amei, amei esse perfume, gente. Ele é um floral amadeirado. Dos perfumes da Glamour, da linha do Boticário, o que eu mais gosto é o Glamour Secrets. É o meu favorito, dentre os Glamours, tá? Eu gosto muito do Secrets e eu gosto muito do... Como é o nome daquele, gente? Que tem uns brilhozinhos, foi edição limitada, acho que eles não vendem mais. Enfim. Esse aqui é um perfume bem mais denso, tá? Enquanto aqueles dois tem uma pegada floral mais leve, que dá pra você usar de dia, esse aqui tem bastante amadeirado, tá? Então ele é um perfume bem mais denso. Vou falar notas com vocês, tá? Notas de topo, a gente tem canela, bergamota, aclimenta preta. Notas de coração, a gente tem jasmin sambac, orquídea pink leopardo, muito chique. A gente tem flor de laranjeira, peônia e lírio do vale. E notas de fundo, a gente tem baunilha, sandalo patchouli, oriza e cedro, tá? Esse perfume aqui já combina mais pra gente usar nos dias mais frios, tipo, na pegada mais do inverno, no outono também combina bastante. E é um perfume muito pra noite, gente, tá? Ele é um perfume mais enjo... Não tem como usar de dia ele, porque ele é mais forte, assim, mais enjoativo, tá? Até porque ele tem esse fundo bem mais doce, bem mais denso. É, em questão da projeção, gente, ele tem aí uma projeção forte também, tá? Eu senti que ele projetou tanto quanto esse sal exclusivo, muito na minha pele. E teve aí uma ótima fixação também, tá? Foi de longa fixação, preguinou, assim, na alma real, tá? Grudou da pele, no cabelo, ele deixa o cheiro muito forte na roupa. Ele é um perfume bastante marcante. Eu senti ele também, gente, bastante um especiado quente, digamos assim, tá? E como ele tem essas notas de canela, tem esse fundo mais doce da baunilha, ele, na verdade, você mal sente o floral dele, de fato, tá? Ele é um perfume bem mais denso, tá? Então, ele começa com essa pegada bem de especiarias, né, gente? Ele passa muito levemente pelo floral e depois fica com essa pegada mais doce mesmo. Então, ele é um perfume bem marcante, bem denso. Esse perfume aqui, monamores, ele vem com 75ml, tá? E no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele custa R$146,90 e eu amei muito, tá? Dos três aqui, esse aqui foi o meu menos favorito dos três aqui, tá? Eu gosto muito de perfume doce, mas esse aqui, ele tem essa pegada meio cremosa do amadeirado também muito forte, tá? Então, entre os três do meu gosto particular, esse é o número três, tá? Esse aqui é o número dois e, obviamente, que esse aqui é o número um, tá, gente? Mas ele é um perfume bem marcante, bem real. Bom, monamores, esses foram os três últimos perfumes que eu comprei, tá? Vocês deixem aqui nos comentários os perfumes que vocês compraram por último. O que vocês acharam desses perfumes? Se você já usa esse perfume, o que você achou dele também? Deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião, tá? Eu amei muito eles, tá, gente? Eu não me arrependi de ter comprado nenhum. Um só dá pra usar à noite, de dia não dá. Esse aqui dá pra usar tanto de dia, tanto de noite. Esse aqui também, de certa forma, tá? Eu gostei muito deles, gente. Mas esse aqui eu amei demais, Brasil, eu amei muito. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se tem novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada! Beijo e até a próxima! E aí